Bom gente, mais um teste em PLL de 1W Estou aqui com o XRF186 Primeiro eu vou usar uma fonte aqui de notebook Ela é... Bom, ela é 18V, né? Aqui está 19V, 3A Vamos ver aqui qual é a potência que nós vamos ter aqui no wattímetro, né? Está ali, ó Vamos ali, vamos ver Vai quase 80W, com a fonte de notebook Agora vamos usar essa fonte aqui que é de 24, 6A Da CNC Você vê aí, ó Quase... Com o dobro, né? Você vê a fonte A fonte realmente funciona e funciona bem mesmo Esse é o teste Depois... ... ... Obrigado.